Diz pra eu ficar ruda O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Você tá no nosso lado a cada um por si Você por mim, mas nada Uh, eu quero você, eu quero Uh, eu quero você, eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Diz pra eu ficar ruda Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, eu sou sério Dramas de sucesso em particular Só luz de guitarra, não me conquistar Uh, eu quero você, eu quero Uh, eu quero você, eu quero Longe do meu domínio Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uuuuuh, eu quero você, eu quero Uh, eu quero você como 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 eu quero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu mesmo sempre choro Sei que faz desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa Nisso tudo faz sentido A vida é sempre um risco Eu tenho medo do perigo Lágrimas da chuva molha o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu tô contando os meus problemas Quem quer me esquecer Será que existe alguém ou algum motivo Que justifique a vida pelo menos insistente Eu vou contando as horas Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspensão do meu quarto Eu vou contando as horas E fico ouvindo pastores Quem sabe o fim da história Mil e uma noites E se suspensão do meu quarto E se suspensão do meu quarto E se suspensão do meu quarto Lágrimas da chuva molha o vidro da janela Mas ninguém me vê Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu tô contando os meus problemas Mas que eu quero esquecer Será que existe alguém no mundo Eu vou contando as horas E fico ouvindo pastores Quem sabe o fim da história Mil e uma noites De suspensão do meu quarto Eu vou contando as horas E fico ouvindo pastores E fico ouvindo pastores Quem sabe o fim da história Mil e uma noites De suspensão do meu quarto E fico ouvindo pastores Mas ninguém me vê E teications do meu quarto Não vou cada eminhar E se juntar as horas E se Partner Talvez Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, você é sério Tramas do sucesso, um mundo particular Solos de guitarra, não vão me contestar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu destunho em arte formal Agora não tem jeito, setando uma cilada Cada um por si, você por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino, por isso é bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino, por isso é bem melhor Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, você é sério Tramas do sucesso, tramas do sucesso, um mundo particular Solos de guitarra, não vão me contestar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino, como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino, como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Eu quero você, 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 eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero Eu quero você, eu quero Eu quero você, eu quero Eu quero você, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero Fazer amor Eu quero, eu quero Eu quero, 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 eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, 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 eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Alice, Alice, Alice Se a gente Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Se a gente Eu quero, eu quero 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 Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero As entradas Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Você nascer Amanhã, amanhã Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, 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 eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero... Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero... Eu quero, eu quero Eu quero... Eu quero, eu quero, eu quero... Eu quero, eu quero... Eu quero, eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero, eu quero... Eu quero, eu quero... 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 Eu...